Atenção família, esse vídeo que você está prestes a assistir faz parte da classificatória do Esquenta BDA 5 Anos Uma competição de 16 MCs com premiação de 10 mil reais que vamos realizar dia 10 de abril E vamos sortear 3 plenos históricos, um Jeep Renegade, um iPhone 12 e um PC Gamer Como participar? Acesse o link na descrição e adquira seu número da sorte É histórico família, dia 10 de abril, Esquenta BDA 5 Anos Vamos pra cima! Tô muito feliz, mano, por ter essa oportunidade pra vocês, tá ligado, mano? De vocês terem vindo de longe aí, mano, vivência monstra Deem o máximo aí, mano, a batalha vai ser sinistra Galera de casa, bora que bora, votem com convicção, bagulho aí, sem faia na missão Quem começa? Gomes começa, 30 segundos, DJ do França É a disputa da vaga, hein? Bora que bora! Vem assim, ó Literatura é nossa arma Poeta e não traficante O que vocês querem ver? Sangue! É que bandida é quem mata inocente No baile funk o que a mídia quer ver Sua camisa é da Hurley, por isso mesmo que eu sou bom mas precisa de Harley Por isso que cê deve som e deve ser bom, mas na real nem é E é por isso mesmo que sobre fé eu mantenho o pé Cê é o perigo, cê não é meu inimigo Plantando meu pé de meia pra até o meu pé ser rico Jogando isso tipo jogador E é por isso que em qualquer lugar que eu vou sou inovador Eu só falo sobre pé, mas eu mantenho a raiz Sobre tudo que eu faço, a vida debaixo do nariz Sobre pé é jogador, por isso que eu sou ligeiro Já fui do banco, tô no campo e só volto pro banco pra buscar dinheiro Fazer o que eu quero, não sou mané Tem Santander, eu já fui ao Santa Pé Já fui da Samamba Street rimando no beat O que eu quero é fazer batalha e rimas como o Hit Eita bichida Meu mano perigo, direito de resposta parceiro Aí Papo por reto Vamos lá Aí Improvisador, arrimei o braço O beat acabou, ele continua a rimar Calma, cê vai levar a caixar pra casa Aí meu mano, cê tá ligado, agora eu faço Gara carrega cabaço Esse aqui é só um cabaço Aí meu mano, pra mim tem um bosta Tu é o Gara Tu carrega um amendoim nas costas Aí meu mano, mano, tu é muito feio Cê tá ligado, mano, que é seu sossego Sou jogador Por fora igual quadro branco Negro Cê tá ligado, mano, que é o sossego Mas no final de tudo é o torpedo Não sou Eddie mais tarde, muito bem Eddie mais cedo Por fora igual quadro branco Por dentro igual quadro Negro Passei a temporada no banco Entrei em campo Você sentiu medo Não sou movido, eu te amo Mas se ela mentir pra mim, eu deixo Eu sempre beijo o gramado Antes de entrar em campo Esse é meu segredo Eita Esse foi o primeiro round, né mano Primeiro round Da disputa da vaga Pra Esquenta BD há 5 anos Vamos que vamos Galera de casa Meu parceiro Gomes de Brasília Atacou Meu parceiro Perigo do Rio de Janeiro Respondeu Tá ligado? E você de casa vota, mano Muito foda, né parça Você, tipo Acompanhar Hoje Teve Bert da Bahia Distrito Federal Rio de Janeiro São Paulo Interior Baixada Santista Tá ligado? E a gente Ah, mano Jandira é a cidade do Mikezinho, velho Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus Mas, mano O que é da hora de ver É que a pluralidade cultural, mano Questão de Sotaque, mano De técnica De estilo, velho É muito louco isso, velho É muito louco Galera de casa Gomes Jurados 3 2 1 1 a 0 Gomes Certo Perigo Terminou Começa Se vocês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Gritem hip 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 Se vocês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Gritem hip Hip Aí Vou me arrepender de fazer isso Aí Hoje eu te mato na mata Então nesse match Muito é minha meta Na rota dos ratos Eu gravo esse hit Então sai da minha reta Tipo metafetamina Ou armina que te afeta Se eu não me afeta Por você não tenho afeto Se eu te causo da feta Da minha frente desinfeta Aí no final de tudo Você não é prático ou estático No final Eu acho que você aqui Tá estático Você é um imoral Você tá ligado, mano Você vem aqui na moral Tipo Ronaldinho Gaúcho Aposentado Mesmo assim Bato no final Aí você chega no precipício Você vai estar lá no presídio Quando tu chegar no edifício Vai ser um convite ao suicídio Aí você tá ligado, mano Que você é o presídio Então é o tipo de MC Que só consegue ir atacando os outros É tipo o Baco, suicídio Mas aí, papo reto, mano Você é um Deby Lloyd Tipo o Baco fazendo um giz, mano Num Freud Eita, danado E aí, meu parceiro Gomes Perigão falou um bolão, hein Vixe, Maria Direito de resposta Você fala de Metafetamino Só que pra mim isso é menino Tamo no Morumbi A polícia chegou a Metafetos fino Você não entendeu por isso mesmo Que eu te quebro E faço rima E tô construindo Tipo um Lego Irmão, você sabe Que arranca o sorriso Contestou Porque não ganho, né, gracinha E nem tirar sorriso É rima minha, meu soligeiro O convite ao suicídio Eu boto no fogo A liberdade ao mineiro Com a vida até o céu Do chão que chama pro inferno Das rimas que você trouxe Trocadilho do caderno Sabe por que, meu mano Que cê é palerma Gara tem amendoim Pra combinar com o que cê tem No meio das pernas Cê entendeu que cê é homem Né, só ter pica Foi o primeiro round Cê não identifica Agora eu ensino PCMC de Araque Que batalha pra cê ganhar Respondendo Tem que responder o ataque Ataque cê responde Entendeu que cê tá louco A caixa eu não levo pra casa Mas cê também não volta com o corpo Eita donado Esse foi o segundo round Os moleque tá sanguinado Meus amigos Meu mano perigo No ataque Meu mano Gomes na resposta Tá valendo vaga Pra grande final Da esquenta BD há cinco anos Vamos que vamos Brabos Que batalha meus amigos Satisfação Galerinha Daqui um mês Tá rolando a grande final Dessa competição Que eu tô falando Com sorteios ao vivo Pra vocês Esse QR Code Que tá aqui na nossa live Vai tá disponível Tá ligado Com o link na descrição Vamos divulgar nas redes sociais E o número da sorte Você concorre a um Jeep zero quilômetro Um iPhone 12 E também a um PC gamer Um número da sorte Você concorre a esses três prêmios Nessa live da grande final Que vai ter show musical Com um artista renomado Batalha de MCs Com premiação de dez mil reais Pro campeão E esses prêmios lindos Que eu falei pra vocês Acessa aí mano Não perde essa oportunidade É um prêmio especial Pro nosso público mano E vamos fazer a parada acontecer É a primeira de muitas Amém Uh Galera de casa Gomes Jurados Três Dois Um Gomes Terceiro lugar Classificado Pro esquenta BDA cinco anos Satisfação perigou É nóis Obrigado Crime, sexo, amor, ilusão A procura de um milhão Zona Leste de São Paulo É nóis É time de quebra Time de vilão O de Benó Tá montado na falcão Cheio do torro Chamando a atenção Zona Leste Tiradentes É nóis Crime, sexo, amor, ilusão A procura de um milhão Zona Leste de São Paulo É nóis É time de quebra Time de vilão Tchau